Os mais absurdos do Palmeiras no Libertecedores. Beleza. O primeiro é um escanteio normal, né? Que vai ser um... Que vai ir pra fora, um gol de cabeça. E não! O Rafael Veiga fez uma obra de arte que propusca 2022. Depois que o Rafael Veiga faz essa obra de arte, o Rafael Navarro sofre uma falta. E quem vai bater? O Veiga. E o Ana Navarro acabou fazendo um hat-trick. Aí o Veiga bate e vai lá no ângulo. Ele chuta lá a bola no ângulo, né? E esse é o segundo absurdo do Veiga na Libertadores, né? Do Palmeiras na Libertadores. Que é o Veiga. Agora esse jogo aqui vai acabando de ser um golaço do Gabriel. Do Gabriel. Tô falando só o nome do Gabriel, meio confundindo. Um golaço aqui do Breno Lopes, que é um atacante centroavante do Palmeiras. Ele fez uma obra de arte ali, no meio de campo. Ele ia acabar cruzando pro Rony Rusko. E fez essa obra de arte. E esse é o terceiro gol desse vídeo. Tô vendo uns Puskas aqui de 2022, né? Eu acho que o Palmeiras aqui é um jogador. O Rony, o Veiga ou o Breno Lopes. Eu acho que eles ganham aqui o Puskas, né? Agora isso daí vai ser, eu acabei no quarto gol, que fez mais um do Veiga. Aqui é o último do Veiga. Daqui é o quarto, né? Já foi um, dois do Veiga. Um do Breno Lopes. Agora vai ser outro do Veiga de novo. Ele vai fazendo essa obra de arte. E esse chute lá no meio da rua. Rafael Veiga, daí, 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 bateu pro gol. Que golaço! Que golaço! Gol! Eu não sei, não. Mas eu tô me perguntando agora. Por que o Tite ainda não convocou o Rafael Veiga na seleção brasileira? Ele pode até tá convocando ali o Pedro pelo gol de bicicleta. Mas o Rony, com aquele gol de bicicleta dele. E o Veiga com esse golaço aí. Não, o Tite é muito roubado. Agora outro gol que acaba sendo golaço foi um do... Peraí, deixa a moto passar. Do Palmeiras contra o Independente Petroleiro de novo. Já foram cinco. Peraí, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco gols bonitos contra o Independente. A ideia do Zé Rafael, que ele acabou metendo de fora da área. Isso daí não vai pra busca, mas eu achei que foi bem bonito. Zé Rafael, daí o Zé bateu! Faz barulho, família Palmeiras! Mano, o Zé Rafael, ele era da Bahia, mas no Palmeiras ele tá jogando muito mais. Ele tá jogando muito aqui no Palmeiras. O Tite, eu acho que ele é corintiano. Por isso que ele não convoca ninguém do Palmeiras pra seleção, né? Só se for. Mas acho que ele vai convocar o Wagner, o Scarpa, o Veiga. O Danilo também, acho que já foi convocado. Também quem vai também é o Yuri Alberto. Com certeza, ele tá muito bom, cara. Depois desse golaço aí do Zé Rafael, o que ele fez contra o Independente Petroleiro, que tá aí de fora da área. Agora vai ter mais um aqui do Rony. Na verdade, vai ser o gol que tá merecendo o Puskas também de 2022, né? Eu acho esse gol bem bonito. E que deveria ser indicado também pra seleção brasileira, né? Se o Flamengo e o Corinthians pode ir, por que o Palmeiras não vai? O São Paulo também, o Calério, o Patrick lá, né? Esse é um gol aqui do Rony, que ele fez de bicicleta. Tentou, tentou, não conseguiu e agora ele tenta. Com a assistência do Breno Lopes, Rony fez lá no ângulo. E agora fica com a frase aí do nosso querido Rony Rusko. Nunca desista dos seus sonhos. Galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no nosso canal novo, vai lá se inscrever. É um canal apenas de jogos, beleza? Na verdade, esse dia a gente já grava muitos jogos, mas esse também, ó. Vai ficando aqui os vídeos, olha. De PKX, E, Sub-I, Surf, StumbleGuys e muitos outros jogos aí, tá? Então, galera, vai lá se inscrever. O canal se chama Delma e Pedro Adventures 2. Vai ficando aí com o canal, ó. Essa foto, pra vocês não encontrarem nenhum hack. E esses vídeos aqui, beleza? Não tem playlist, tem. E não tem muito histórico. Então, até o próximo vídeo e... Falou!